E aí, desgraçado, sai de cima de mim, condenado, satanás, diabo nojento, mas, uma praga dele, sai de cima de mim, desgamando, cor seco, esse cor seco dela aqui em cima de mim, diabo nojento, ô menino danado do cão, perdi muito, ô, mas se eu te dão aqui um coxo nessa tua cara seca, ô menino, 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 só de cima de mim, condenado, eu te mordei, peste, só de cima de mim, miserável, só de cima de mim, condenado, mulher, tu é do inferno, ah, condenado, menino, ô, vem, vem, te dou aqui um coxo no meio dos teus peitos, aqui na tua titela, infeliz, diabo nojento, aí bateu no campo, ô, mas se eu pego, ô, eu peço de décimo, ô, condenado nojento, pertubado, olha aqui, perturação do campo, ô, mas se eu pego, ô, mas se eu pego, ô, mas se eu, ô, mas se eu, ô, precisa de cima de mim, miserável, não, rende não,